Deixa eu subir Fica aqui pra mim tentar pegar pra lá Pra lá que eu não tem nada de boa Bonito pra lá, né? Dá pra ver se tem lá O céu azul, que coisa branca Olha ali, deixa eu te chamar de você aqui Vai, um, dois, três, e...